Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós Eu ainda consigo ver sua voz me dizendo o que eu já sei Tudo que eu começo e fim eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir pra que possa ter E sem querer eu te deixo partir para que possa ter E aí 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 Suas memórias, vejo o espelho contando escadas Sempre é difícil desistir essa dor E quando penso no que vivemos Vejo os olhos me prendendo o tempo pra mim Não acabou Tudo tem um começo e um fim Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir Quando eu me perco em suas memórias Vejo o espelho contando escadas Sempre é difícil desistir essa dor E quando penso no que vivemos Desenvolvendo os olhos me prendendo o tempo pra mim Sei que você vai seguir Mas eu não vou desistir Eu espero que você se prende nesse amor Sei que você vai seguir Eu não vou agora Mas lembra de mim Hoje eu vejo que não consigo entender O que houve entre nós Hoje eu me perco em suas memórias Vejo o espelho contando escadas Vejo os olhos me prendendo o tempo pra mim E quando penso no que vivemos 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 E quando penso no que vivemos